Quase todo crioulo do morro é sambista Toda mulata bonita é artista Desistem a diversos papéis sozinha A noite ela samba no morro De dia ele enfrenta a cozinha Trata bem o senhor branco Bem melhor a sinhazinha A noite traz um jogo de marmita Com arroz de formiga linha O crioulo espera sempre Lá no morro a rainha Ela não dá importância O zum 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 da candinha Quase todo crioulo do morro é sambista Toda mulata bonita é artista Desistem a diversos papéis sozinha A noite ela samba no morro De dia ele enfrenta a cozinha Trata bem o senhor branco Bem melhor a sinhazinha A noite traz um jogo de marmita Com arroz de forno e galinha O crioulo espera sempre Lá no morro a rainha Ela não dá importância O zum 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 da candinha